Fala aí galera do Nubhider Brasil, como é que vocês estão? Vocês estão bonzinhos? A moto do Nubh está quase sendo invadida aqui pelo mato já. Galera, é o seguinte, entrei em contato hoje com a concessionária da... Eita, a fera acordou da BMW galera, e eles estão com uma promoção bacana lá. Eu achava que era só na S1000RR preta, mas não galera, eles conseguem fazer aí o mesmo preço na S1000RR Mineral Grey, se não me engano, que é a versão cinza né. E esse é o assunto do vídeo de hoje galera, compartilhar com vocês aí o que aconteceu, se o Nubhider vai trocar de moto mesmo, ou se é só fogo de palha. E é isso aí galera, se está chegando agora no canal, deixa de se inscrever, deixar aquele like e bora para o vídeo. Pode passar? Valeu! Ai meu amigo, é bonito demais meu irmão, como é que eu vou me desfazer dessa motoca galera? Mas bora para o vídeo galera, o que aconteceu foi o seguinte, eu tenho recebido aí propaganda no Instagram, da S1000RR na cor preta, de 122 mil a 120 mil, por apenas simbólicos 110 mil reais, podendo ser parcelado aí em 18 vezes sem juros, com uma entrada de 60%, que daria aí uns 67 mil se eu não me engano, e o restante aí em parcelas de mil e oitocentos reais. E aí né, como todo consumidor aí assíduo aí, não sossega com nada, resolvi entrar em contato lá com a BMW para poder perguntar aí sobre a motoca, e acabaram que eles me retornaram aí com a disponibilidade de uma cinza, mineral grey, que era justamente a que eu queria né, apesar de gostar mesmo da branca, mas a branca ser a série M aí, a gente não tem condição para isso, na verdade nem para outra a gente tem né, mas não adianta, não custa sonhar né, e eles conseguem fazer essa moto aí por 110 mil e 500 reais, de 122 mil e 500 por 110 mil e 500, mantendo as condições aí de pagamento com 60% de entrada, já faz espelho aqui para ajustar, é uma novela, e 18 parcelas aí de 1.800 mil e um desquebradinho. E aí eu perguntei né, se eles aceitavam a nossa CBR aqui na troca, só que quando eles deram aí a resposta galera, eu meio que quase que caí para trás, chuta aí quanto que eles pagam na nossa CBR aqui na troca de uma S1000, deixa nos comentários aí que eu vou ver depois, quem acertar aí, se bem que eu vou botar no card aí, no título do vídeo né, na thumbnail do vídeo, porque eu não consegui acreditar galera, 38 mil reais galera, é o que eles pagam aí na nossa CBR para poder fazer a troca numa S1000. E aí eu te pergunto, vale a pena? Conversando lá com o camarada, ele conseguiu chegar até nos 45 mil reais, já fica bem mais próximo aí do valor da moto, mas eu, para ser sincero galera, não vejo essa necessidade toda agora de subir de cilindrada não, apesar de ser uma oportunidade aí bem interessante de pegar essa moto aí nessa condição, realmente está barato né, está numa condição diferenciada, 110 mil numa moto mil cilindrada da BMW galera, com taxa zero, é uma excelente oportunidade galera, mas que no meu caso, não é tão interessante, por conta de eu já ter uma moto, e não ter essa necessidade toda de trocar de moto agora. Se não fosse isso, se eu tivesse com a grana na mão, não tivesse a motoca, talvez eu me emburacava aí nesse financiamento aí, dando os 67 mil reais e financiando o resto em 18. Para quem assistiu o meu vídeo aí, entre comprar financiado, taxa zero, ou comprar a vista, o que é mais vantajoso, vai saber o que eu estou falando aí, é muito melhor eu comprar ela em taxa com a taxa zero, por mais que tenha um anjozinho aí, uma taxa aí de 3% ao ano, você com essa grana aplicada aí, no CDI hoje aí na renda fixa, você consegue aí mais de 12% ao ano, então é melhor comprar parcelado e... Ih, o cachorrinho! Comprar parcelado e deixar o dinheiro guardado, vamos ver se o cachorrinho vai morder a gente aqui, vamos ver, olha o cachorrinho! O bicho gosta de um vento, hein? Galera, tinha tempo que eu não andava de moto, meu irmão está uma ventania danada aqui. Mas é isso, galera, compartilhar com vocês aí essa... negociação do Nube, deixa nos comentários aí o que vocês fariam, se entregariam... Caraca, tem radar aqui! Entregaria uma vermelhinha aí por 38 mil reais? Ou aí por 45 mil, vocês fechariam o negócio aí na S1000? Deixa nos comentários aí que eu vou... ler todos aí, vou responder... caso vocês coloquem alguma pergunta aí pra gente. É isso aí, galera, um grande abraço do Nube, tô meio sumido, mas por conta da mudança, quase botando a casa em dia aí, muita coisa ainda... Ai, meu Deus, radar... vou parar aqui, senão vou tomar multa. Porra, dar de sinal aqui. Correria tá grande, botando a casa em dia aí da mudança, mas aos poucos a gente vai voltando aí pra normalidade. É isso aí, galera, um grande abraço do Nube, tamo junto, valeu, Five. E aí E aí E aí E aí E aí